Então, agora, a apresentação será do Rogério Buccelli, que tem como tema a relação do Departamento de Ensino com o PDI Unesp. O Rogério possui graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atualmente é assessor de Planejamento Estratégico da Unesp e professor assistente das Faculdades Integradas Rio Branco. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Finanças Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas, Comércio Internacional e Finanças, Finanças Internacionais, e na Unesp, com Planejamento e Orçamento Público, Gestão Universitária e Finanças. Então, agradeço inicialmente a presença do Rogério, muito obrigado. Obrigado, professor. E tenho um pedido a fazer, que você se coloque aqui no alto, por problemas de filmagem, não por outras questões, mas é por essas, está bom? Ok, ok. Eu quero que você me avise a hora que você achar. Boa tarde a todos. Eu vou ficar de pé, porque dizem que italiano não fala com as mãos, eu acho que fala com os pés também. Ou seja, a gente vai se mexendo. Deixa eu falar, eu vou ser rápido, tá? Eu sei que uma das coisas que tem que mudar em termos de didática é não cansar as pessoas, os alunos. Então, eu vejo que algumas pessoas aqui têm o mesmo perfil de aluno. Fica direto na internet, fica direto acessando o e-mail. Então, é igualzinho, é igualzinho. A gente copiou, a gente copia exatamente o que eles fazem. A gente vai falando e a pessoa está lá, crente que está anotando tudo, que está no Facebook. Ou seja, eu não quero pagar esse mico, não. Vamos lá. O que eu programei para falar sobre... Para chefe de departamento, que inclusive é a primeira vez, que eu falo com o chefe de departamento, o meu fórum predileta com o diretor de unidade, é exatamente falar sobre a relação do PDI com o que eu acredito ser, e me corrijam se eu estiver equivocado, o papel de um chefe de departamento. Então, eu vou rapidamente falar sobre a estrutura do PDI, para quem não conhece, e vou vincular e vou... Eu ouvi muito essa expressão, provocar vocês. Apesar de já ter percebido, estou aqui desde a parte da manhã, que dois anos de mandato é muito pouco para vocês. Para quem quer fazer alguma coisa, quer fazer diferença, eu acho que só o fato dessa burocracia toda acontecer já se vai mais de um ano. É complicado. Eu tenho essa percepção, apesar de saber que é possível de se reeleger, mas dois anos eu acho que é pouco, sim. Principalmente por conta daquilo que eu vou falar. E o que eu vou falar? Eu vou tentar vincular a minha experiência em planejamento, particularmente no planejamento do PDI, com aquilo que eu julgo que deveria ter de intersecção com a chefia de departamento e o conselho departamental. Vou ser muito mais técnico do que político, mas não é uma ingenuidade da minha parte, porque eu tenho que mostrar exatamente como funcionam as coisas, mas no final eu vou provocar, e a provocação vai ser no sentido político, porque eu acredito que esse instrumento de planejar tem essa característica política muito mais do que técnica. Técnica tem aos montes as mais diferentes cores, as formas mais inusitadas. Tese, então, sobre isso, eu já vi mais de uma centena de teses nos últimos três anos sobre isso. O PDI, para quem não sabe, é um instrumento legal, a base dele é a Lei de Diretrizes e Bases, é um instrumento legal que dizem alguns, que foi criado particularmente para as universidades particulares, para os centros universitários, com o seguinte olhar, para credenciar os cursos, precisaria ter um plano de desenvolvimento institucional. Isso vai ficar claro nesse decreto 3860 de 2001, e depois, no sistema Sapiens de 2002, vai ficar claro que um plano de desenvolvimento institucional, muito mais do que um caráter de planejamento, de plano, ele está calcado na ideia de credenciar curso, credenciar centros universitários. Ou seja, se tiver, é um passo à frente, se não tiver, ele não ocorre. Além disso, a gente teve, já em 2004, nos sinais, com uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Sobrinho, que é um pedagogo, um foco, e aí já tem uma diferença, um foco nessa Lei 10.861, de olhar o PDI como forma de avaliação. Não mais como credenciamento, mas como forma de avaliação. O fato é que o que pegou mais para o MEC, e isso a gente tem que ter clareza, é de que, se não tiver PDI, não está credenciado o curso. Então, é assim que ocorre na maior parte das vezes. Se vocês entrarem em páginas de homepages de universidades que vocês consideram de excelência, vocês vão ver lá ou um banner, ou um espaço específico para o PDI. É uma obrigatoriedade ter PDI. No nosso caso, não é uma obrigatoriedade, porque o Conselho Estadual de Educação não fala nada de PDI. Ou seja, em tese, não precisaríamos fazer absolutamente nada disso. Mas o professor Macari quis fazer. Começou na gestão dele. Mas não começou na gestão do professor Macari pensando em PDI, mas começou na gestão do professor Macari pensando em planejamento. E aí, junto com o professor Herma, que era o vice, eles criaram um grande grupo, junto com todas as pessoas dos conselhos, e passou essa incumbência de fazer um plano de desenvolvimento institucional sem a característica de credenciar, porque não precisa. Apesar de que, por nós termos, a gente tem tido vários convênios, o fato de a gente ter... A Unicamp começou a pensar sobre isso, a USP começou a pensar sobre isso. E a gente tem algumas coisas que eu acho que vale a pena ressaltar. O nosso PDI tem um caráter muito mais de planejamento, muito mais para resolver problemas que a gente julga que são problemas, do que efetivamente fazer um documento de um plano de ação. É totalmente diferente, portanto, de um plano de um diretor que se candidata a diretor, de um plano de chefe de departamento, caso ocorra, o chefe de departamento faz um plano de gestão e se candidata, ou mesmo totalmente diferente de um plano para quem se candidata a ser reitor e vice-reitora. Digo mais, eu acho que eu não vou errar, por existir o PDI, os planos começam a olhar para o PDI, esses dos quais eu citei, começam a olhar para o PDI para fazer exatamente propostas de candidatura. ele passou a ser, portanto, um instrumento de planejamento, totalmente diferente da proposta que aparece nesses documentos legais que vêm desde 2001, 2002. E como que a gente utiliza, ou seja, desde essa época que vai culminar com o documento em 2009? A gente utiliza exatamente um método, entre outros, mas esse é muito forte, o método do plano estratégico situacional do professor Matos, o economista chileno, já falecido. Pois bem, a construção do PDI, vou falar rapidamente sobre isso, a sua estrutura, o jeito como ele está montado, ele tem as características desse sistema Sapiens, quais características? Todo plano tem que ter princípios, missão, visão de futuro, antes disso tem que olhar quais os problemas, os desafios, ou seja, tudo isso está nesse caderno que o prazo dele já se esgotou, ele tem que, no ano que vem, ser revisto. Eram cinco anos, então, no ano que vem, ele tem que ser revisto. Espero que alguns de vocês participem da próxima revisão. do ponto de vista metodológico, como eu havia dito, é o planejamento estratégico situacional, que tenta, isso foi feito por vários grupos, tenta ver quais são os nossos problemas, o Mato chamava de nós críticos, então, a gente olha os problemas nas diferentes dimensões, na graduação, na pós, na extensão, na pesquisa, na gestão. Isso deu um debate enorme, nós começamos em 2007, foi terminar em 2009, ou seja, dois anos fazendo essa discussão, espero que não demore tanto tempo, em 2014, espero que seja mais rápido, mas o fato é que foi muito rico o debate. Conheci muita gente interessante nesses fóruns, fiz amizade, e pessoas extremamente comprometidas com a universidade. além dessa parte metodológica, a gente usou uma experiência do plano plurianual, que trabalha com programas, que trabalha dentro dos programas com atividades e projetos, que tem ações dentro dele, que em cada ação faz parte de uma dimensão, e tem um gestor de programa. Estou falando da estrutura, portanto. A gente pegou vários instrumentos, o que existe, na minha opinião, de melhor na área pública, e a gente foi andando. E constituímos o PDI com essa estrutura. E a comissão do PDI, esse grupo grande, também começou a falar, bom, está faltando algumas coisas, algumas coisas como, por exemplo, as metas, algumas coisas que não são poucas, recurso orçamentário, indicador, um horizonte temporal. Esses itens aqui, é a inovação desse grupo da Unesp. Porque, quando eu olho para a estrutura formal do PDI e do MEC, não necessariamente tem que ter recurso orçamentário. Isso é uma enorme inovação. Não vou tentar convencê-los em 30 minutos sobre isso. Mas, quando eu falo isso para colegas meus de outras universidades, o fato de ter um PDI com recurso orçamentário destinado é um avanço enorme. É, no mínimo, ratificar a importância de um plano. Ou seja, destinar recurso orçamentário e financeiro para isso. Não são todas que fazem. Começamos no dia 2 de março de 2007. Tinha um presidente da comissão, era o vice-reitor da época, o professor Herrmann. Tinha um grupo assessor, eu fazia parte desse grupo, era dividido em quatro grupos. Um grupo que discutia o ensino, a pesquisa e a extensão, pensando exatamente em 2020. Um outro grupo, a professora Maria José era a coordenadora desse grupo. Professora, lembra? A gente discutiu bastante. O grupo de custos e financiamento, tinha um outro grupo de planejamento e avaliação de atividades e um quarto grupo de processo decisório. Ou seja, o que esse grupo fez? Nós fizemos perguntas para todas as unidades. Não sei se vocês vão se recordar, isso foi para a congregação, voltou para nós. Nós fizemos uma sistematização e levamos isso para um evento em Águas de Lindóia. Em Águas de Lindóia, foi juntado o CO, o CEP e o CAD, todos os membros, sem exceção. fizemos lá dois ou três dias, eu não me recordo agora, de discussão para tirar um documento final. E lá tem um outro grupo de sistematização. Ou seja, para chegar aqui nesses grupos, a gente já levou mais da metade do documento que está aí, desde a missão, visão, os desafios. Um dos desafios é exatamente esse, que vira e mexe aparece, departamento ou não departamento. tem exatamente isso no PDI. Uma coisa que é interessante perceber, o tema internacionalização não aparecia em 2009, eu não me lembro, não teve ninguém discutindo internacionalização. A internacionalização veio aparecer exatamente depois do PDI, e já era um tema extremamente importante, e hoje é importante dentro do PDI. Então, depois que a gente fez toda essa discussão em 2007, ficamos em 2008, e no começo de 2009, a gente, em março e abril, a gente juntou exatamente os órgãos colegiados e criamos esse documento, que em 2014 será revisto, que tem seis dimensões, 33 objetivos, 149 ações dentro dele. A gente só trabalha com um terço dessas ações, 149 ações, parece que nós temos muitos problemas, vários problemas, é muita ação, precisa ser revisto do ponto de vista estrutural. estamos no quarto ano consecutivo com recurso orçamentário, quarto ano consecutivo, o CO aprova recurso orçamentário para dar condições materiais a tentar, eu estou colocando sempre na condicionante, resolver os problemas apontados pelo PDI. Ou seja, para mim, que trabalha com essa área, é um belíssimo instrumento, é o meu referencial. Eu imagino, agora eu vou avançar um pouco o farol, um chefe de departamento, um conselho departamental, tem um documento parecido com esse. Duvido que, em eleições departamentais, alguém vai falar a revelia de um documento desse. não consegue mais, não conseguirá mais. Vai olhar para dentro desse documento ou defendê-lo ou criticá-lo, mas jamais fazer alguma coisa em paralelo. Porque, do jeito que ele é feito, se tiver orçamento, se tiver metas, com objetivos, ele pega, ele pega e facilita a vida. Com certeza, facilita muito na hora de fazer gestão. O problema é fazer, eu sei disso. O problema é sentar com as pessoas, discutir e colocar pessoas que estejam envolvidas. A gente teve esse problema. Eu imagino num departamento que só tem dez pessoas se é viável isso. Mas vamos lá. Continuando. Isso daqui é um mérito da assessoria de planejamento estratégico, que a gente, depois disso tudo ter acontecido, a gente tinha que transformar isso tecnicamente em algo viável. nós criamos um sistema, um software. E pedimos para a nossa assessoria, a nossa AWIN, a área de patentes, para levar o software e tentar a certificação. E nós conseguimos a certificação desse software, que é o software que os gestores trabalham. Dentro desse software, tudo funciona dentro desse software, esse software é um software onde foi desenvolvido pela PE, é um software livre. E qualquer um pode ver o que está acontecendo no PDI. É público, desde o ofício que passa o dinheiro, com as metas. Eu vou mostrar alguns slides. Veja, a gente não ficou simplesmente na esfera do pensar e gerar um documento. Quando nós colocamos um recurso lá, que não é pouco, a gente tinha que viabilizar as coisas, como, por exemplo, as ações. Hipoteticamente, aqui, mandar um professor para fazer um postdoc no exterior, está dentro do PDI. Está dentro do PDI. Então, para viabilizar isso, tinha que ter um sistema. E a gente conseguiu patentear esse sistema. Esse sistema tem essa cara, essa é a página principal do sistema, com as diferentes dimensões. Eu não vou tomar o tempo de vocês, aqui tem vários documentos que já fizeram parte de eventos que nós realizamos, alguns deles com a presença do professor Macari, do professor Hermo. E começam os programas. Então, a estrutura do PDI, a base, são os programas. Ou seja, que é exatamente, nós não inventamos a roda, é exatamente o que o PPA faz. Tem um problema? Qual que é o problema? Eu tenho um número baixo de professores na pós-graduação. Então, dá para a gente criar um programa para viabilizar ações, para resolver este problema? É essa a dinâmica, é esse o raciocínio. Ou esse é um problema pequeno, existem outros problemas maiores, que isso passa a ser muito mais para cara de ação do que para resolver um grande problema. Essa discussão é riquíssima. fazer, montar essa discussão, coloca conceito, se percebe que o problema é muito mais embaixo, que o problema não é eminentemente burocrático, que o problema é conceitual. É riquíssimo isso. Por quê? Porque na hora que você chega e cria um programa, você tem que necessariamente falar como é que você vai resolver o problema. E aí vêm as ações. E aí vêm as ações. E aí você começa a medir se você está indo pelo lugar certo ou não. Então, a gente tem vários programas, são 19 programas com recurso. O recurso vai aparecer exatamente nessa barra. A gente tem formas de solicitar esses programas, detalhes dos programas, as metas das ações, as ações que movem programas. Um programa tem metas com tempo, com recurso. Ou seja, não é, vocês podem falar que é aparentemente burocrático, não, não é. É um instrumento de gestão. No começo, eu falo isso porque o começo é recente, veja, os gestores são pró-reitores, os pró-reitores achavam que isso era uma dor de cabeça. hoje a dor de cabeça mudou, é outra, não é, professor? A dor de cabeça é a falta de recurso para fazer tudo o que eu gostaria. Veja, se vocês perceberam, a maior parte das exposições da professora Maria José, agora da secretária-geral, o PDI aparece. Ou seja, se na comissão a gente tinha algum receio de que o PDI não seria algo que iria ser falado no cotidiano da universidade, em cada local que eu vou eu vejo o que o PDI aparece. Então, passou a ser, eu não gosto muito de tornar muito popular isso, porque pode também virar mais um instrumento qualquer aí. Eu estou torcendo muito que em 2014 a gente possa renovar essas discussões. Mas ele tem uma estrutura, uma estrutura que das metas solicita recursos, tudo isso está nesse sistema. Vou avançar um pouco mais. Qual é a relação e é isso que interessa, vai ser rápido isso, qual é a relação do departamento com o PDI? É essa a minha incumbência aqui hoje. Eu divido nessas três dimensões. Eu coloco existe uma relação material, existe uma relação institucional, e para mim é a mais importante, existe uma relação teórica conceitual. E eu vou mostrar cada uma delas e vou terminar no teórico conceitual, porque é exatamente aí que eu quero provocá-los e justifico. Porque, para mim, é daí que começa. Se eu não entender isso como um instrumento para se fazer plano e para tentar viabilizar a gestão, minha sugestão é que nem comece a fazer nenhuma das outras dimensões. Porque não vai dar em nada, vai morrer na praia, como se dizem. Na dimensão material, a gente pode dizer que a nossa relação com os departamentos se dão exatamente com os recursos orçamentares, ou seja, quando a gente olha os editais de pesquisa, da pós, da graduação, da internacionalização, são docentes que participam, docentes que estão no departamento. E não seria, para mim, uma novidade de algum chefe de departamento não saber se o docente do departamento participou de algum edital. Não seria uma novidade. Seria uma novidade, sim, se vocês me falarem que o departamento discutiu os editais. Seria uma novidade, uma novidade boa. Mas é uma forma material de os departamentos estarem diretamente vinculados ao PDI. Ou seja, eu já ouvi pessoas falando como que a gente pode participar do PDI. Eu devolvi a falando você já participa. Como? O seu docente participa. Ele olha os editais e está diretamente, o diretor participa no programa da graduação. O docente participa porque no PDI está exatamente a assinatura de periódico. e por aí vai. Ou seja, o PDI está na unidade, ele não está na reitoria. Os gestores estão na reitoria, mas o recurso que é de 55 milhões em média nesses três últimos anos. Eu gosto muito de fazer uma ordem de equivalência para se ter noção. Eu poderia falar que é 2,5% do orçamento da universidade. Número muito pequeno, eu preferi fazer outra coisa, outra conta. São 200 e novos docentes por ano. Acaba com o PDI, contrata-se 250 novos docentes por ano. Olha a dimensão. Eu acho que por aí dá para perceber a dimensão, a importância orçamentária, política, institucional desse plano. Então, do ponto de vista da dimensão material, a relação está dada, eu poderia colocar aí a exaustão, tudo o que foi feito em 2011, 2012 e 2013, e vocês iriam perceber que os departamentos já fazem parte. Um outro aspecto importante é o institucional. Como que institucionalmente existe uma relação PDI com os departamentos? Na hora que eu observo que, e a professora acabou de relatar, na hora que eu observo que dentro do estatuto ou do regimento tem um plano de ensino, desculpa, tem um plano de ensino, tem um plano de trabalho, tem um plano de desenvolvimento da unidade, isso não está no departamento, no estatuto, deveria estar. E agora o PDI, tudo isso para mim é um marco legal da universidade em termos de planejamento. Então, em termos de marco legal, a universidade tem vários instrumentos de planejamento. A pergunta é se eles são eficazes ou não. Eu só posso responder pelo PDI. Pelo PDI, ele é extremamente eficaz e não é porque eu faço parte desse jogo. É porque o Conselho Universitário ratifica anualmente 50 milhões de reais e, quando o Conselho Universitário ratifica isso, eu considero que a universidade é o órgão máximo, eu considero que a universidade está dando uma enorme importância a esse plano. então, para mim, na dimensão institucional, todos esses planos, me desculpem, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa minha fala, todos esses planos deveriam estar conversando. Todos. porque senão não faz sentido a existência. Aí, eu voltaria para dentro da minha primeira exposição do MEC, ou seja, como a gente não precisa de credenciamento, seria mais fácil sumir com tudo isso. Para que isso? Se não se conversam. Para que fazer isso? Partindo do pressuposto de que é feito porque eu quero fazer exatamente uma mudança, eu quero fazer gestão, eu quero resolver problemas, aí tudo bem. Então, se a gente parte desse pressuposto, o próximo passo é, eu preciso fazer com que o meu plano de disciplinas converse com o meu plano de ensino, que converse com o meu plano de trabalho e que converse com o plano de desenvolvimento da unidade. E aí, eu vou fazer um outro parênteses. Eu ouvi falar muito mais, porque foi uma decisão do CEP, de plano de desenvolvimento departamental do que de plano de desenvolvimento da unidade. No meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Aqui eu posso falar porque não sou candidato a nada. Não faz o menor sentido porque como é que pode ter o plano de desenvolvimento do departamento se não existe o plano de desenvolvimento da unidade? é exatamente fruto de uma discussão sobre para onde a unidade vai que o departamento tem que se mexer. Agora, o departamento pode se mexer no seguinte sentido. Nós queremos exatamente um plano de desenvolvimento da unidade. Por quê? Porque senão morre do departamento no gabinete do diretor. Não avança. Não avança. volto a repetir, essa dimensão institucional do meu ponto de vista, ela não precisa ser criada nada, basta simplesmente pegar todos os atores envolvidos em cada um desses planos, sentar e conversar e à luz do PDI fazer com que essas coisas funcionem. E digo mais, isso eu não conversei com ninguém na reitoria, muito menos que o presidente da comissão. com recurso orçamentário. Com recurso orçamentário. Estou longe de me aposentar, portanto, não dá tempo. Gostaria de ver esses planos conversando e ter recurso orçamentário para o departamento contratar um docente. Adoraria ver isso, porque é lá que começa tudo no que se refere à contratação de docente. É lá. Ah, por que tem tantos milhões de reais para a contratação? Porque o departamento A está no seu plano junto com o PDU e a luz do PDI precisa desse recurso. Hoje o recurso que vem para a contratação docente nem passa pelo departamento. É uma discussão só dentro do PDI. Não está certo. Não é assim. Não deveria ser assim. Pois bem, continuando, que é a parte principal e a última parte. A dimensão teórica conceitual. Ou seja, todo o plano e todos aqueles planos. Eu tenho água? É essa aqui? É meu também? Já com água? Obrigado. cinco minutos. Vamos lá. Por que para mim essa parte é a mais importante? Porque dependendo de como ela for trabalhada, e o meu pressuposto aqui é que todos os planos existentes naquela esfera institucional são feitos exatamente para acontecer e não são feitos por motivos burocráticos. partindo do pressuposto desse pressuposto, todos os planos têm um modelo teórico conceitual. E esse modelo teórico conceitual ele faz um diagnóstico porque tenta resolver um problema. Ele, dentro desse diagnóstico, ou melhor, por conta de uma realidade social, esse diagnóstico ocorre. fruto dessa realidade social, ele vai delinear ações, vai ter estratégia, ou seja, é o beabá de qualquer plano. É o beabá de qualquer plano. Se não tiver isso, se esses planos não tiverem isso, eles vão bater um de frente para o outro. Isso é a parte técnica falando. Se eu trabalhar, me desculpem para quem não domina o conceito, se eu trabalhar com o BSC, que é uma metodologia de planejamento, e tiver um outro trabalhando com uma outra metodologia, na hora de se conversar, não se conversam. Não se conversam. Então, por que eu estou dando ênfase a isso? Porque, numa discussão teórica conceitual, eu vou entender qual é a dimensão, ou melhor, qual é o papel do departamento dentro da universidade. porque, se eu fizer o BSC, por exemplo, eu vou fazer um mapa estratégico, e o mapa estratégico vai até onde? Vai até a unidade. E não vai dar unidade para a gestão universitária como um todo, porque a metodologia não permite isso. E aí, bate de frente com o PDI, porque o PDI tem uma metodologia. O PDI veio exatamente para pensar a realidade social da Unesp, os atores sociais da Unesp. Quem são? Vai ficar visível aqui. Ou seja, na hora que eu tenho um problema, e, para resolver o problema, eu crio um objetivo com um público-alvo, isso o BSC faz tranquilamente. O Balance Score faz tranquilamente isso. Qual é o problema dessa metodologia? Que a gente adota também. É que essa metodologia não parte do pressuposto da outra de que são atores sociais que estão fazendo esse processo de plano. Ainda mais num departamento. Dez pessoas são dez cabeças. Apesar de ter uma chefia, são dez cabeças. Dez cabeças que têm uma enorme autonomia. Uma enorme autonomia. Eu acabei de ver o relato do professor Autonomia a ponto de burlar o regime de trabalho. Uma enorme autonomia. Então, como é que eu vou trazer essas pessoas para traçar um plano com essa enorme autonomia? O BSC foi criado para a empresa privada, que, nesse caso, essa enorme autonomia se daria em uma demissão. Não é o nosso caso. Pode se dar em uma demissão, mas não é na mesma velocidade que o setor privado. Pois bem, qual é o problema quando a gente analisa essas dimensões e, principalmente, aquela terceira? Na minha opinião, a universidade não pode e não deve ser comparada do ponto de vista organizacional como o Max Weber trabalhava, com uma pirâmide. Mesmo porque o setor privado hoje não trabalha mais com isso também. Ou seja, mas no nosso caso, no caso da Unesp, no caso das universidades, nós temos uma organização com múltiplos governos. Eu brinco isso com o professor Dorigan. Eu acho que eu nunca brinquei isso com a professora Mariusa. O que são esses múltiplos governos? O gabinete, com certeza, é um governo, mas o chefe de departamento é outro, mas o pesquisador é um outro governo. o docente que burla o regime se sente governo. Ou seja, é uma infinidade de governos, uma infinidade de atores. Ou seja, como é que eu vou criar um plano sabendo que tem vários governos? Então, essa dificuldade a gente tem que levar em consideração. As minhas grandes discussões com o grupo do PDI é exatamente em cima dessa questão conceitual. é complicado trazer um modelo pronto, um pacotinho pronto, colocar e fazer ele vingar. É complicado. Não é assim que funciona a universidade. Esses múltiplos atores, eu vou pegar aqui a fala de um dos textos que eu gosto muito e que trabalhou exatamente e que recentemente, professora, lembra que nós convidamos o professor Cecílio para um evento, ele falou assim, desculpa, eu não acredito mais naquilo que eu escrevi. Ou seja, ele foi uma pessoa que trabalhou em uma universidade estadual, não aqui em São Paulo, exatamente com isso. Então, o que ele fala? E a base teórica dele é o Matos. Controlando um recurso de poder fundamental, esses múltiplos atores, que é, que poder que a universidade tem o poder do saber, é inegável quando a gente tem um pesquisador, ele pode destruir se ele conhece, qualquer proposta, qualquer um de vocês aqui, pelo conhecimento que vocês têm, eu vim preparado para isso, inclusive, podem destruir tudo o que eu estou falando. Não é, não é, é outra história, totalmente diferente, gente, do que no setor privado. No setor privado, se tem alguém que diverge, vai embora para casa e toma um vinho, se não, outras coisas. De frustração. Mas diverge quieto. Aqui não, aqui todos divergem publicamente, falam, e com saber. Isso é governo. Como convencer uma pessoa a fazer parte de um plano que tem como perspectiva 20 anos se ele chega e fala assim, eu não preciso disso, não preciso disso. Eu sou docente, pesquisador, eu sou pequê, para que isso? O meu envolvimento é a margem do departamento. É loucura. Eu fico imaginando vocês terem que conversar com um professor titular que se sente acima do bem e do mal. A sua maior parte se sente acima do bem e do mal. Está acima, não é? Pois bem, continuando. Portadores de múltiplos projetos, com múltiplas racionalidades, exercendo de forma aciosa uma enorme autonomia. Foi exatamente aí que eu cheguei para o professor do Urigan e falei para ele, o senhor acha que tem poder? O senhor acha. Junto com o senhor tem mais uma série de outros atores que também se julgam no seu espaço com poder. Isso é um método. Pensar assim é método. Ou seja, fazer um plano de desenvolvimento institucional com um modelo, com um pacotinho, é a coisa mais fácil do mundo. Tem software para isso. O problema é fazer a gestão desse plano. E a gestão desse plano tem que levar em consideração isso. Nesse sentido, eu faria aqui, eu sei que eu já atrapassei os cinco minutos, a gente pode considerar que é planejável a universidade? Eu acho que sim. E não estou falando isso porque não estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu trabalho nessa área. Porque se não fosse, nós não estaríamos entre as 160, não teríamos ganhado outros espaços. Ou seja, o que o PDI vem fazendo vem surtindo efeito sim. E eu gostaria, com toda a simplicidade do mundo, que se alguém aqui tem algum relato de que o PDI foi bom, ou mesmo que tenha sido ruim, não importa, sobre o PDI, essa é a grande oportunidade de a gente agregar cada vez mais conhecimento. Então, para mim, é sim planejável, mas com uma condicionante. A condicionante é o método que a gente usa. Se a gente for usar um método aonde leva em consideração esses diferentes governos que existem, a ponto de invadir a reitoria, depredar a reitoria e só sair com polícia, ou a ponto de chegar e falar ou vocês me dão isso ou eu não trabalho, eu não preciso ficar dando nome aos bois, num setor privado vocês já sabem o que isso aconteceria. A universidade, ela convive politicamente com esses diferentes atores e tem que fazer a gestão conhecendo esses diferentes atores. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como é uma loucura quando vocês convivem com esses diferentes atores individuais. Agora, tem que conhecer isso, tem que chamar para perto. O chamar para perto existe em várias formas. E uma das formas que eu gostei muito, não me lembro quem disse aqui na parte da manhã, é conversando olho com olho. Por quê? Porque, se for pensar lá na frente, todos ganham com isso. O problema é convencer, com certeza. Agora, ela não é planejável se você usar diferentes técnicas. Ou seja, o plano do departamento usa uma técnica, o PDU usa uma técnica, o PDD usa uma técnica. Isso não vai dar em nada, samba do crioulo doido, vai só desgastar, gerar frustração. E aí não é planejável mesmo. Na minha opinião, esses planos, eles são perfeitamente possíveis de ter uma linguagem não única, mas uma metodologia única. E que, volto a dizer, e aí eu encerro, volto a dizer, o grande avanço, do meu ponto de vista, seria em se conversando, em tendo uma relação muito forte entre eles. No limite, eu trabalharia com a hipótese de que, quando se aportasse recurso, se aportasse direto para o departamento. É lógico, com aval na direção da escola, mas direto para aquilo que o departamento quer, para aquilo que foi aprovado. Por que hoje não é possível fazer isso? Porque, infelizmente, o departamento não aparece com seus planos dentro do PDI. Infelizmente, são planos que não se conversam. Professor Paz, era isso. Obrigado. Obrigado. Perguntas? Ó, pessoal, vamos dar dez minutinhos para a pergunta aí, porque eu acho que o tema é extremamente interessante, mas para a gente poder seguir o cronograma. Está sem microfone. O que você fala, sabe assim, se relata, mostra que, em determinado momento, a universidade, pelo menos, a sua culpa esteve madura para se... Está funcionando. Está funcionando. Para se reunir e, naquela época, 2007, 2009, elaborarem esse planejamento. Eu me lembro, a Unesp tentou usar esse PES na época do professor Antônio Manuel. Tentaram fazer essa escola, mas depois veio aquela crise e parou. Então, eu acho louvável a Unesp ter chegado hoje aqui com essa proposta, mais do que uma proposta, esses resultados. Só que, esse social precisa ter consciência, precisa ter vontade política e precisa ser orientado como se orientou lá em 2009. Quer dizer, a Unesp está chegando aqui, essa reunião mostra isso, que é uma vontade do poder chegar nesse nível de atuação. agora, a questão é que instrumento a reitoria tem e pode atuar para fazer dessa vontade política mais essa escala de abrangência do PDI chegando até ao PDD. isso é um convencimento que, desde 2011, quando eu tentei fazer isso aí, na unidade, no departamento, ninguém estava preocupado com isso. Eu tenho pesquisa, eu tenho aula para dar, tenho outras coisas para fazer. então, eu parabenizo e espero que essa nova geração, a geração mais nova de chefes de departamento, consigam realizar isso. E até o que me resta ainda aí, que não é pouco, eu também quero contemplar esse facilitador, esse instrumento de gestão e de transparência de emprego do dinheiro público e de ver esses resultados. porque a gente está buscando resultados, indicadores, só que quem está ralando e trabalhando lá no departamento não tem, muitas vezes, essa noção, esse tempo, esse espaço, mas estão trabalhando muito. E se a gente puder valorizar esse trabalho e trazer para esses indicadores, ótimo, excelente. Então, como é que nós vamos, a partir de agora, convencer a vontade política e a atuação, como você chama, os atores sociais para subirmos mais esse degrau aí. Obrigado. Eu só consigo perceber assim, primeira coisa, não subestimando a sua pergunta, professor, de maneira nenhuma, mas eu só aprendi a andar de bicicleta, porque os meus colegas andavam de bicicleta e eu senti uma enorme inveja e aí eu tive que pedir para o meu irmão mais velho, porque enquanto eles andavam eu ficava lá parado. E o meu irmão mais velho, o meu titular, ele falou, tá bom, vai, paguei caro depois por conta disso. então, se tiver departamento na unidade que queira, porque tem vontade, porque tem perseverança, porque acredita, o diretor, através do PDU e a universidade, através do PDI, tem que conversar com esse departamento, fazer esse departamento bombar do ponto de vista de recurso, de meta, dar um olhar para ele e os outros vão sentir a mesma inveja que eu senti quando todo mundo andava de bicicleta. Eu não levaria isso para mais um marco legal, a obrigatoriedade de ter, porque a professora Maria Adalva já mostrou, tem tanto plano dentro do que cabe ao departamento que não é feito. Então, eu faria exatamente com o mesmo processo que foi feito dentro do PDI. Ou seja, dentro do Pedrinho não se acreditava em outras coisas. Eu ouvia isso falar, ninguém falava diretamente, mas eu ouvia as pessoas comentando lá. Olha, Rogério, sabe o que falou? Não vai dar em nada isso. Águas de Lindóia é nato e morto. Qual foi a solução? Que, infelizmente, no meu ponto de vista, não é a melhor solução, poderia ser, porque eu trabalho na área, foi colocar o orçamento dentro. E aí começaram a pensar diferente. Então, quando eu chego e falo e não falo porque me preparei para vir aqui para falar, eu sempre pensei assim, quando eu tiver um departamento na unidade A que está afim, que vem fazendo, que conversa, que estimula o PDU, eu coloco de recurso dentro desse departamento sem tirar recurso da unidade e aí o departamento. E aí o departamento vai mostrar que é com o plano que se tem recurso. Caso contrário, vai participar da discussão na congregação do orçamento de custeio. É isso. Não vejo outra forma. Porque, se eu esperar, se nós esperarmos a boa vontade das pessoas, com certeza não vai acontecer muita coisa. E a gente tem que correr contra o tempo. Qual é o tempo? Tem tanta coisa sendo discutida, que a professora Maria José colocou aqui. Eu não consigo perceber uma discussão sobre interdisciplinalidade. Eu não consigo perceber uma discussão sobre reforma curricular que não comece no departamento. Porque, se começar fora do departamento, é uma imposição. E aí pode até dar certo no que se refere a mudar. Mas as pessoas não vão estar convencidas. E aí faz por que fazer. Então, esses temas, internacionalização, na hora que eu coloco... Eu posso até chegar e convidar um professor de fora para fazer parte de um curso. Na hora que eu coloco ele dentro do departamento, são duas coisas. Ou eu coloco porque o departamento sabia e vão dar uma festa por ele ter vindo, ou ele passa a ser um estrangeiro dentro desse povo. Eu prefiro a primeira. E a primeira eu preciso que o departamento esteja dentro dessa discussão. A discussão, para mim, ela pode se dar de várias formas. a gente já foi, a comissão já foi nas unidades. O diretor pode provocar essa discussão, tem vários diretores que provocam essa discussão. Mas eu acho que necessariamente, e começa aqui, e essa escola tem esse papel, necessariamente tem que partir do chefe do departamento. E não é uma atitude de don't shot, não. eu resolveria muito bem esse problema que foi relatado da pessoa que burla o EDP se eu tivesse um plano e essas pessoas estivessem envolvidas. Não seria uma novidade, não seria uma ação individual, seria uma ação do conselho, corroborado pelo diretor. Isso acontece, de fato. Se tivesse isso, de fato, estruturado, aconteceria. Não tenho a menor dúvida. Agora eu estou falando como técnico da área. Eu acho que não chegaria nem no limite da pessoa burlar. Ela ficaria constrangida porque todos estão falando uma mesma linguagem, com divergências políticas, com divergências de condução, mas olhando para um objetivo. Participou da discussão? Eu vejo no PDI que tem recurso aportado pela graduação para discutir reforma curricular. Patina. Patina. Por quê? Minha opinião é de cima para baixo. Não dá certo. Infelizmente, não dá certo. Por conta dessa estrutura. São vários governos. De cima para baixo pode até virar lei, pode até acontecer, mas não pega. Não pega. Rogério. Oi. Depois do puxão de orelha por causa do computador, eu resolvi fazer uma pergunta para vocês. Era você? É, lógico. Um PDI baseado no conceito de resolver problemas, ele não é limitado? Ele não pode propor mudanças também? Estão interligadas. Na hora que você tira um fio desse novembro, você começa a desmanchar o resto. E aí você começa a ver de que aquele problema é bem pequeno, perto de uma outra dimensão maior. E aí você propõe mudança que aquele problema passa a ser resultado de uma mudança estrutural, de uma mudança gerencial. E aí você fala, o problema não é esse. Vou dizer de uma outra forma. a gente fala muito em burocracia, se tivesse menos burocracia, etc, etc, etc. Parte dessa burocracia somos nós que criamos, a outra parte é o Estado de uma forma geral. Então, como é que se percebe a burocracia que nós criamos? Fazendo os planos e chegando lá e falando assim, não vai dar para contratar. E aí vem a pergunta, bom, pelo amor de Deus, isso daí não é um problema a mais. Por que não é um problema a mais? Porque eu já delimitei o problema e isso daí eu vou ter que passar e levar ou para o CAD ou para o CEP ou para algum órgão porque não faz o menor acabimento. Ou seja, onde eu quero chegar, Deise? Eu percebo essas coisas e renovo, mudo, quando eu discuto os problemas. Na hora que eu discuto os problemas, eu percebo que aquilo não é um problema. Na verdade, aquilo é uma coisa que eu tenho que resolver fruto de uma discussão maior, que é, no meu exemplo, a burocracia, a legislação, etc, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo, me corrijam, por favor, eu não sou expert. Tem que ir para o CEP quando se propõe uma nova disciplina ou quando se propõe a extinção de uma disciplina. Tem que ir para o conselho, é isso, não é? Estrutura. Tem que ir para o CEP. Então, tem que ir para o CEP. Ou seja, eu estou imaginando todos os cursos mandando para o CEP ao mesmo tempo, ou em um ano, em dois anos. O CEP não vai dar conta. Desculpa, professora Maria Adalva, eu não sei qual é a opinião da senhora, mas não faz o menor sentido do meu ponto de vista. Só faz sentido se atrelar a essa mudança à contratação. Então, desatrela essa coisa. Por quê? Porque, senão, nunca vai mudar a estrutura curricular. A gente vai estar com cursos que são dados desde a década de 80, porque o CEP não vai dar conta. E a composição do CEP? Quem está no CEP? São pessoas comprometidas? São pessoas que estão afim de discutir a universidade, o ensino, a pesquisa? Depois de você se desgastar em uma discussão de departamento? Então, essas coisas passam a ser um problema na hora que eu enxergo. A comissão do PDI já enxergou isso várias vezes, mas a comissão do PDI, o máximo que ela pode propor, e a gente discute com a professora Marilda, você participa, é a gente aponta esses problemas. Mas tem coisas que eu acho que patinam exatamente, porque o nosso problema é um problema pequeno frente a uma realidade maior. A internacionalização é uma que a toda hora a gente está vendo. Ah, eu não posso, o professor Fernando falou aqui, eu não posso trazer uma pessoa a não ser com bolsa. Isso não é um problema nosso, é um problema da legislação brasileira. Ele não tem carteira de trabalho, eu não posso dar salário para ele. Então, ele tem que ir dois anos de bolsa. Tem que chegar para ele e falar assim, você vai ficar recebendo uma bolsa no valor do professor titular, tal, se para ele é o suficiente. O fato é que, no passado, existia professor convidado. isso está fora do PDI, está fora daquilo que a gente pode ir e a Unicamp resolveu esse problema. Nós também resolvemos assim. Respondendo diretamente, o problema começa quando os gestores estão discutindo e que, para eles, naquele momento, dado a realidade social, é um problema. mas, na hora que ele começa a abrir e a discussão é constante, permanente, ele fala assim, caramba, isso não é problema. O problema está lá em cima. Lá em cima, eu digo, não no gabinete, está lá em cima na estrutura, é uma questão estrutural e tem que levar para o CO. Tem muitas coisas que não precisam nem de recurso orçamentário. é questão legislativa. Pois é. Pois é, professor. Na verdade, era uma questão que tem a ver com a exposição da professora Maria Dalva. Eu assumi a função em setembro, sou vice, e uma das coisas que nós nos propusemos a fazer é exatamente tentar criar um planejamento no departamento. E aí, eu quero que você me dê uma orientação aqui, que é o seguinte, eu fiz um documento, coloquei sete dimensões do que nós deveríamos discutir no departamento, formei comissões, colocando todos os professores do departamento segundo as características que eu achava interessante, essas comissões estão discutindo, e o resultado que eu pretendo tirar desse trabalho vai ser exatamente um processo do que a gente imagina para frente que vai acontecer no departamento e as consequências disso. Bom, as consequências eu vou dizer algumas delas que vão acontecer. Provavelmente vai gerar alguma demanda de contratação docente, que devido a esse processo lento nosso e também dessa necessidade de ficar discutindo dentro da instituição quem é que pega a vaga dessa vez ou quem é o outro, acaba não acontecendo a posição, digamos, a contratação no momento adequado. E aí vem uma série de outras regras que ficam restringindo, você não pode por isso, não pode por aquilo e assim por diante. E, para finalizar, eu vou gerar uma série de desembolsos futuros desejáveis e eu não tenho orçamento. O departamento não tem orçamento no regimento da Unesco, até o estranho que tenha lá que previsão orçamentária do ano. A gente não tem orçamento que eu saiba no estatuto definitivo. O orçamento do departamento é assim. Acho que não está definido isso. o que eu sei é que as unidades discutem e tem um acordo orçamentário, alguma coisa que é um acordo, não é uma coisa instituída. Então, eu começo a fazer, eu estou estimulando a minha turma lá a discutir coisa que gera ônus para a universidade, mas a gente também trabalha para gerar recurso financeiro, não vamos só mandar demanda, não. A gente tem bastante coisa que tem feito, até muito do crescimento do departamento é por conta de recursos próprios. Então, a questão é a seguinte, qual instância que isso para? Vou parar no departamento, lá na unidade, a unidade discutiu, cortou, morreu o assunto, isso vai lá para a reitoria, como é que isso é incorporado? Porque eu estou tentando fazer exatamente o que vocês estão dizendo que tem que ser feito. Agora, tem outros problemas que eu, quando entrei na Unesp, tinha um negócio chamado SUI, não sei se alguém aqui dos mais velhos sabe o que significa esse bendito SUI, que era o Sistema Unificado de Informação. Para fazer esse levantamento, eu tenho que, por exemplo, como que a próxima graduação vai crescer? Quais as aulas foram dadas? Quanto que o departamento deu? Quanto que eu gastei mandando o professor para fora? Como é que isso vai projetar para frente? E eu tenho que fazer esse trabalho de papel. Eu tenho que ficar catando isso lá no departamento, a universidade não tem um instrumento de gestão, de controle, desse tipo de coisa, que amarra dinheiro com uma atividade realizada. a nível do departamento. Eu gostaria muito de ter isso. Eu acho que isso acelera. Essas discussões que a gente fica tendo aqui conceituais, elas têm que ser discussões mais baseadas em realidade. E acho também que a gestão tem que ser contextualizada, ela tem que ser desdobrada no contexto que é institucional. O contexto institucional, nós somos espalhados, temos diferenças, têm estágios diferentes e assim por diante. Por exemplo, isso é um contexto institucional. No meu departamento, eu tenho um problema que eu estou começando um programa de mestrado, está evoluindo provavelmente para um doutorado, ou seja, a minha curva de aprendizado é maior do que o departamento que já tem doutorado há 10, 15 anos. Então, as minhas demandas são diferentes. Se você me põe um sarrafo institucional para eu correr atrás desse sarrafo, obviamente que você pode até me matar. Então, o que eu queria é o seguinte, quais são o instrumental operacional que a instituição está projetando para a gente fazer essa revolução que está se tentando fazer? Rogério, se você responder, depois eu acho que a gente realmente vai ter que fazer um break por causa do coffee break, a gente vai estar meia hora atrasado. Deixa eu completar essa pergunta, a minha pergunta vai nesse sentido. É possível fazer um PDD sem ter o PDU? Porque eu senti na pele a falta do planejamento no departamento. E não é de hoje que eu assisto você dizendo que, olha, precisa fazer o PDD. E eu procurei o diretor... PDD, eu nunca falei que precisa fazer. Você já estimulou... PDU. PDU. A nível local. Isso, isso. Mas aí, por tabela, vai o departamento também. E eu procurei o diretor para a gente ver. E a gente ficou realmente sem resposta. Como é que a gente vai fazer se não tem o PDU? É possível fazer? Tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Não, não é possível. Não é possível fazer. Não é possível do ponto de vista institucional e não é possível do ponto de vista técnico. Por quê? Porque o que o departamento faz está dentro de uma coisa chamada unidade universitária. A unidade universitária é a soma do que os departamentos fazem. Então, você está lá mandando para o diretor o que você quer fazer. Se os outros não mandarem, não vai ter um plano de desenvolvimento da unidade. Consequentemente, o departamento não cresce e os cursos de responsabilidade do departamento não crescem a revelia do que a direção da escola quer. Não cresce não porque não tem recurso, não cresce porque tem uma congregação que vai discutir a relevância ou não do seu PDD. Ou seja, tem que ter um PDU para que se crie um PDD. Do ponto de vista institucional e do ponto de vista técnico. A criação do PDD foi numa reunião do CEP, eu não estava presente, mas a professora Marilsa depois pode relatar porque ela sabe muito bem disso. Que os motivos são outros. Professora, depois a senhora me corrija, pode corrigir se eu não estiver aqui. Outros do que do ponto de vista técnico, do ponto de vista de planejamento. Eram outros. Apareceu isso e foi votado e aprovado o PDD antes do PDU. É uma excrescência do ponto de vista técnico você falar que o departamento pode fazer um plano à revelia da direção e da faculdade. É uma excrescência. Não anda. Não acontece. Do ponto de vista técnico-operacional, e eu vou vincular, a comissão do PDI tem o enorme prazer de receber o PDD. Só que ela não vai conseguir viabilizar. Por quê? O seu PDD está com base no PDI mais do que isso. O que você pretende fazer está à luz da missão e dos valores da universidade? Mais do que isso. A congregação discutiu o seu PDD a ponto de também chegar e falar isso é o sentido dessa faculdade? Porque a gente vai olhar, vai ver o instrumento e não vai poder fazer absolutamente nada. Eu não vou poder aportar recurso. Do ponto de vista operacional, do ponto de vista operacional, está à disposição esse software para vocês fazerem. a informação. Por exemplo, todas as informações... Eu preciso me fazer o meu parênteses para você discutir as ações ao menos do que você é e falar que você ainda vai ser o que você quer ser. Certo. Eu tenho que perguntar se eu não posso falar e posso fazer o meu parênteses, mas você sabe que pode entender exatamente mais rápido do que posso. Então, só me permite, todas as informações, todas as informações, todo o banco de dados está disponível no site. O fato é o seguinte, o PDI, tudo o que é feito pelos gestores, se você perguntar para a professora Maria José, ela tem todos os indicadores da pesquisa. Se perguntar para a pós-graduação, todos os indicadores. Agora, por que não tem o detalhe dos indicadores dos departamentos? Porque, infelizmente, os departamentos não estão inseridos ainda no PDI. Porque o dia que tiver, consequentemente, vocês saberão a necessidade de ter os indicadores. A professora Maria José deu um relato dela aqui. Ela entrou não sabendo uma série de informações e ela tinha a necessidade de. Então, o dia que tiver, e eu espero que seja rápido, um plano de desenvolvimento da unidade com os departamentos participando, todas as informações, se elas não existirem, vai ser criado um banco de dados. Enquanto isso não ocorrer, vai ter que garimpar, infelizmente. Só, então... Posso, professor? Um minutinho só. Oi? Eu gostaria só... Oi, Rogério, tudo bom? Tudo bom, Ulisses? Eu concordo, em parte, Rogério, que essa falta à sintonia só vai existir se o plano do departamento vier sincronizado e após o começo, pelo menos, de um plano de desenvolvimento da unidade. No entanto, eu, de forma alguma, colocaria que um plano atual de um departamento seria inútil ou inconcebível e inexequível. Rodrigues, posso convidar o pessoal para acessar o seu site? O departamento de engenharia de produção de Bauru está fazendo um planejamento que eu estou convidando para ir na casa deles, na casa dele lá, que só das pessoas olharem vão perceber que é possível, sim, planejar o departamento e que isso vai ser útil, sim, e que isso vai dar frutos, sim. Agora, então, isso é uma discordância agora. Para ter coerência geral, concordo, o gargalho está no plano de desenvolvimento da unidade. Agora, também lembra o seguinte, a gente está falando especialmente com chefe do departamento. Quem tem maioria na congregação? Chefe do departamento. Agora, esses atores todos que participam do planejamento, a gente tem que encarar o seguinte, para muitos desses atores não interessa o planejamento. Por quê? Porque o planejamento tira níveis de liberdade. Não é isso? Quando eu for diretor da unidade, eu prefiro que não tenha o PDU, porque a minha política é do Pires. Eu gosto de fazer o que me dá na telha. Então, essa política, a gente também sabe que a gente convive com ela e temos que saber lidar com ela. Agora, uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar é que o chefe do departamento tem poder. São maioria na congregação. Saber exercer, quase, depende da unidade, é verdade. as unidades mais tradicionais são assim. E que esse movimento de ter um PDU nas nossas unidades pode vir desde de cima como desde de baixo. Acho que sim, esse é um gargalo que a gente pode enfrentar. E que acho que a reitoria, o nível superior da universidade, pode induzir isso nas unidades e os chefes do departamento aqui presentes também podem induzir de baixo para cima um planejamento da unidade para que tenha coerência dos planejamentos versus níveis. Agora, convido de novo, os atuais departamentos que fazem planejamento é uma diferença da água para o vinho, para o vinho bom. Então, sem dotação nenhuma orçamentária, sem nenhuma dotação orçamentária, isso não é, isso não é impeditivo, isso não é impeditivo, é restritivo, enormemente restritivo, mas não é impeditivo e os frutos aparecem. Então, convidar de novo o pessoal até da equipe da escola o passeio esse material, não deu tempo para incorporar uma exposição maior do pessoal que está fazendo, como outros departamentos também já fazem e que poderiam trazer aqui experiências de como esses planejamentos foram feitos e quais os frutos que deram. Claro que a questão metodológica se for unificada, melhor, mas agora é melhor fazer com diferentes metodologias até do que não fazer, isso certamente. Rogério, quer fazer alguma observação? Não, eu quero sim, mas vai ser rápido, vai ser super rápido. Qual é o limite, eu não conheço e depois eu vou entrar no site, qual é o limite desse planejamento? Dentro do planejamento, dentro do departamento. Ele não consegue avançar mais do que aquilo que está no estatuto, ou seja, aquilo que compete a ele. E via de regras, eu não conheço, mas se chegar a detectar que o problema é falta de docente, por exemplo, por hipótese, nós não temos docente, a pergunta que o PDI faria para esse instrumento é, foi discutida a estrutura curricular para falar que é falta de docente? Se foi, excelente, excelente. Ou seja, é fruto de uma mudança da estrutura curricular ou de uma alteração de uma estrutura curricular com uma visão mais de século XXI que eu detectei a falta de docente. por quê? Porque é assim que o PDI pensa. O PDI ele está discutindo mudança de estrutura curricular à luz das mudanças que estão ocorrendo no mundo. Vocês sabem, isso não é novidade para ninguém, a nossa carga horária é um absurdo. Em todos os cursos é uma coisa violenta, violenta. Ou seja, se esse planejamento chegou a essa conclusão por hipótese de que precisa de mais docente fruto de uma discussão de estrutura curricular eu vou ser o primeiro a aplaudir. O problema é quando vem para nós alguma coisa do tipo manter o status quo do que existe. O PDI não é para manter o status quo do que existe, o PDI é para mudar mesmo. Tanto é que o exemplo claro é a escola. Eu não me recordo dos últimos quatro anos pelo menos de reunir chefe de departamento para discutir estratégia de gestão. Eu não me recordo, a escola é resultado de uma discussão do PDI. Então, eu estou convidando, já que o Maurício convidou para entrar no site, entrem no site do PDI que vocês vão ver que o que é feito lá é pensando a Unesp para os próximos 20 anos. É isso. Falar em mandar gente para o exterior não é para passear, não. É mandar gente para o exterior para vir com o postdoc. É mandar gente para o exterior para fazer pesquisa. É outro paradigma. Ainda bem. Eu gostaria, eu gostaria, por isso que eu não me esqueço, eu falei assim, se tiver algum relato aqui que faça, que eu vou sair feliz da vida. Se tem departamento que quer mudar a paradigma, porque se tiver, vá lá para a comissão do PDI, fale com a professora Marilza que a gente vai abraçar a ideia. É mudança de paradigma, porque esse daqui que existe hoje atualmente vai morrer na praia. Desculpe a sinceridade. Vai morrer na praia. Nós vamos fazer mais do mesmo. A gente vai ficar olhando o tempo de serviço para se aposentar. Não faz sentido, principalmente para quem tem gás em fazer ensino, pesquisa e extensão. Não faz sentido. O PDI é para isso. Para quem tem gás, quem quer fazer ensino, pesquisa e extensão. E todos os chefes de departamento, para mim tem gás. Todos. Eu não posso partir do pressuposto que estão aí por estar. Porque é um fardo. Depois que eu ouvi tudo, é um fardo. Tem coisa mais agradável para fazer. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Agradeço, Rogério. Muito obrigado. Antes de a gente passar para o golf break, lembrar que são 15 minutos, porque senão a gente vai ficar estendendo e estendendo. A senhora Marilza quer dar um aviso aqui? Olha, eu não vou discutir PDI, mas eu tenho os dados prontos de uma apresentação que eu fiz para os diretores e que depois, se vocês quiserem avaliar isso aí, eu estou à disposição para apresentar fora dessa, vamos dizer assim, aqui mesmo, mas não dentro da programação. Vocês fizeram uma pergunta e eu fui me informar a respeito da AJ, dela poder defender o gestor no caso de decisões relativas aos seus colaboradores, por exemplo, no caso de negativa de licença ou coisa similar. Então, a resposta da AJ, eu acho que ela é importante que vocês tenham claro. Depende, a análise deve ser feita caso a caso. Na maior parte dos casos, a gestão cabe defesa técnica por parte da AJ. Existem casos em que o gestor não pode negar a solicitação recebida. Existem casos em que a AJ não pode defender o gestor em juízo. Como, por exemplo, não possibilidade de defesa de um reitor, de um ex-reitor. Então, isto não pode. Então, de um ex-chefe de departamento. Então, qual é a orientação da AJ? O ideal é consultar a AJ antes de tomar atitude em caso de dúvida. Então, acho que é importante dizer isso para vocês porque, para nós, lá na reitoria, todos os processos antes de serem assinados pelo professor Júlio ou por mim, passam pela AJ para dar um parecer. Se nós podemos assinar ou não. Se é legal assinar ou não. Então, o interessado, então, aí, todos vocês, chefes de departamento, devem encaminhar dúvida explicitando a situação e os motivos pelo qual julga que esta ou aquela ação deva ser tomada. A AJ encaminhará, e se o Paulo que responde isso, encaminhará a resposta ao solicitante. Então, vocês têm dúvida na ação que vão fazer? Encaminhem uma consulta à AJ e não tomem atitude que vocês têm dúvida sem esta resposta da AJ orientando vocês. Então, esta está aqui por escrito, eu pedi, eles já fizeram, então, está passado para vocês. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.